Me dá pra cubar me me tacu, tacu, tacu E você vê, me acendeu, me mova, com uma banca Vou algar, lide para tomar uma capa na face Acabou, difícil a cita que acabou Que não me tem mais no seu cobertor Você assenta, dá marco o seu lugar Foi bom enquanto eu dou Seu amor, difícil aceitar que acabou Que não me tem mais do seu coração Sai sentada mais pro seu lugar Eu vou enquanto durou O segredo só não conta pra ninguém Os dedos tuve que tu se abarrou também Deixa essa rapa coragem em mim Deixa essa rapa coragem em mim Tenta me evitar, tem como se acaba sentando Eu já saquei seu plano Mulher me diz por que ser assim Deixa essa rapa coragem em mim Quer poder com isso em amor? Vem pra cá sem sentimentos Trampado sem amor, sua moleque safado parece até que não tem coração Trampado sem amor, sua moleque safado parece até que não tem coração Problema é seu, se você se moveu, sua menduca de dia ele é um putão Problema é seu, se você se moveu, sua menduca de dia ele é um putão Problema é seu, se você se moveu Vai mal, vai, Dinho É creonelas, pôr Pezinho, 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 pezinho Ombri, 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 ombri Bate, soga, sobe, joga Joga, joga Joga E seu balinho tá com longa É sem a tropa da filha Ela vai te jogando na roda do lança Borde a cara, cala, taraponta Ela vai te jogando na roda do lança Tá tomando em peso Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar vendo tapa no vento Vou catucar vendo tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar novinha no tapento Ela gemeu quando eu botei dentro Oi, oi Para, para, para e vim, já tá vendo Gente, isso é bipolar É bipolar É bipolar Ela chama se toma É surra ao ao Dá batinha, deita e rola Olha o meu visual Não ligo pra tu, inveja, fala Do pação, não Quando nós abano o rabo Longe de mim assim não dá, não dá Então senta aqui pra melhorar Estou sentando, bundando, conciliação Aida se beber, não para não Tu é minha paixão Então senta, fata Olha o movimento da danada Só falta tomar essa tacão na raba Hoje é sequência, só te botar Sem jantar Quem me achar, me procurar nas festas Dê best com bonde, dá essa perta As mais linda faz maquinha, cara que não presta Quem me estiga vem na pique, se amarra na peça Quando joga bunda eu começo a pensar Não dá nada, tu não vale nada Tem que exalta a samba, eu chamei na pessoa errada Bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unido, unido, unido Hoje o bandido escolhido foi você Que me bota, bota, que fode, fode, gostoso Que me, que me bota, bota, que fode, fode, gostoso Sabusadão, cara fechado, costurado Bosta, 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 bosta Hoje tô diferente Do que lembro da gente Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão Para trás, e pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogar aniversário, nem me engostou Todo dia, a chota apertadinha Ela adora a ousadia Tudo tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vai chupando, meu casete, vem chupando Meu casete, vai chupando Meu casete, vem chupando Meu casete, vem chupando Vem me, vem me dar mamadeira Doida pra mamar os pia Aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha Me chama de vocês Tudo tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vem me, vem me dar mamadeira Doida pra mamar os pia Aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha Eu me entendi, toma meu casete Toma peru Você abrindo a perna Pulando, 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 pulando Pula Pulando, 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 pulando Pula, pulando, 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 pulando Palícias e amassos Foi muito lindo, tenho que contar um relato Mais dois pra lado Dentro do carro Convidou fechado e o som tocando baixo De lado De quatro Vai amor Se você te acolhado Meu amado Sem medo de se apaixonar Na cama Novo que ela chama Te conheço, filha Você não nasceu, namorada Loucura Se ela fez contigo Eu desci, eu prova um dia Sem medo de se apaixonar Na cama Novo que ela chama Te conheço, filha Você não nasceu, namorada Eu sei que a vida é sua Mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu Mas o motivo sempre é eu Será que dá pra entender? Que eu tô te querendo E só volta você não tá Tá difícil entender Eu vou ter que descer Hoje eu vou pedir a sua mão Tu joga Isso mexe com meu coração Gostosa Sabe como mexer de tensão Adora Pode me deixar Eu não vou pedir pra I don't know what the fuck do Do, do, do Gotta control Just a voodoo Mas I'll take a Aut supported Mas eu vou pedir pra Tento Caso Joga a bunda e sobe Daquela olhadinha Que com a mente fode Porque malandra é malandra Sabe que o Tiki Pã O Dupai 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 No Dupai O Dupai Então bota no balão pra subir Espirro Na verdade sua docinho Estou apaixonada nesta sentada Doce, tô apaixonatinho nessa sentada Isso tá é culpa sua, quando desce sobe é bola E drama, a tarde soa Doce, tô apaixonatinho nessa sentada Doce, tô apaixonatinho nessa sentada Combina louca brigando de madrugada Simplesmente o rapaz viciado perdido na alma safada Malvada, sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa sentada Toda vai pra praça, sempre pronta, sem casa Simplesmente o rapaz viciado perdido na rapaz dela Não quero mais nada, vou viver testando Que carinho me olhando, chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando, que eu vou te empurrando Vou te empurrando, me olha com essa cara pra eu sair Vão nessa bebê, zé, 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 z O que mal, o que mal Puxa a tropa de LK Minha tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana sua fama De periculosa, cê tá no começo Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos Gosta de bailar, no bailão Gosta de bailar Minha gostosa no beat, ela encosta Rebola no pique, Anitta Escuta a batida, do nada ela pinta Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Cara, o peitinho primeiro Right now, lick it, lick it Just like you to my leg Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as amigas pra dar sentada Não, a princesa De um jeito, eu não gosto de foder com ela Porque ela tem um tom diferente De um jeito que as outras não Vambara, mulher Vá, vó, 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 vó Ela só quer solta nessa malgada Ela só quer sucatão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Sentada nessa malgada Ela só quer sucatão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Né, tá, 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 tá Podem tentar, mas não vão me pegar Derrou nenhum Du, 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 du Como eu vou deserrobei um por um Se vem fazendo de tudo pra te atingir Eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gatona tá viva demais Se fosse pra fazer o pedido Eu gosto de te ver Eu me trocava pra fazer Ela, ela Ela se fala Esse, ela Esse, ela Ela se fala Esse, ela Esse, ela Senta No pessoal Esse, ela Esse, ela Ela se fala Esse, ela Deu meia noite e eu sumi O couro tá com medo Meia noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu Fudendo 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 Na grana Aquela que é maquinha no chote Pera Que a tropa tá forte Ela quer julgada Julgada Ela quer julgada Julgada Ela quer julgada 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 Ela quer julgada 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 Morder Morder Apertar Levar pra casa Vontade de morder Apertar Levar pra casa As pernas Pela manhã O meu corpo E pra andar E por isso Que eu tô de madeira E com a minha Tudo Que eu vou Música E com o dedo Eu não falo Eu não falo Que eu vou Fudendo Não falo Trava E das águas Apera Apera Ela quer julgada Ela quer julgada Qual Até que ela Vem, 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 vem piranha Vem safada, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Vai fazer uma posição Esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão Tava na pose e faz cara Vai, vai, trava, para a pregueira do tique Vai pegar sim, vu, vu, vai cara Então joga o cabelo, vai, 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 vu Dá, dá que ela tá jogada É vá, 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 tcheca tcheca Balanço, hombrinho, balanço, hombrinho Estou no passinho, vai, 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 vai Vamos lá beber, pega o ritmo Foi novinha, senta na piroca do trafica Vai acabar o dano na produtinha Hoje o senão vai te fuzilar, fuzilar do que corrada Bandido do tique toque, dessa balança na glock Ela que é maquinha no short Vai ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada Ela quer julgada, julgada Essa fadinha do tique toque Ela quer julgada, tique toque Já sei o que vai mandar uma princesa O vapo, o vapo vai rolar Muita viagem de avião Uma princesa que confessa Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão O vapo, o vapo do malvadão Ela manda beijo, o vascarão De quatro, de quatro, de tijão Vai com o cabo, vai com o coração Minha cavala mesmo, do peitinho, do bundão Tique toque, ela fez Os irmão da facção Vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão O que na linha nó não fala Cheirando a T1, T1 no meu pano Tô virgulado, invejoso, babando Ovo pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca Os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo Sai de frente, nó não é dia Cheirando a... Que bola, que bola, que bola Aqui na peinha Aqui na peinha O final muito satisfatório Eu disse Puxando na peinha Um tempo de sentia, man Não é, não é Soltar aquele pique O que? O que? O que? O que? O que? O que? Oi, o que? Oi, o que? Oi, o que? Oi, o que? Caramba, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Vai te aquece a andar em mim, eu nunca vou soltar, vou tirar sua roupa Vai mostrar o pedido, me limpe nesse rabetão, ela já tá louco Para, trava, eita as águas, cabelo, cabelo Vai, 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 vai Vai, 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 vai É, é, é papo, vai, 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 calma Vai, 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 vai Só um vai com calma, coração Eu não sei o que as outras, não Mas é pro DJ, não sei o que ela vai pro chão Abre e fecha, perreboca de um jeito bom, bom Gosto de futebol, com ela, porque ela tem um bom Tudo de sobremesa, panetóide, não é dominão 45 é Natal, 31 é ano novo 45 é Natal, 31 é ano novo Já 25, tô sentando pau Já 31, você senta de novo Já 25, tô sentando pau Já 31, você senta de novo Ai mãezinha, vem com teu papai, não é? Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Mas é pro DJ, não sei o que ela vai pro chão Abre e fecha, perreboca de um jeito bom, bom Gosto de futebol, com ela, porque ela tem um bom Abre e fecha, perreboca de um jeito bom, bom Abre e fecha, perreboca de um jeito bom, bom E vai, vai Vai, vai Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance, vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Só vê que cê não me der assistência Você tá abrindo pra concorrência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater o mantelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Vai pegar a nuca Só dormir que Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o Gêneca Balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim Trava, para, me tu joga o cabelo Hoje tem bailão, eu vou me envolver com astro Vevi, levi, 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 levi a puta Vevi, levi, 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 ele dá a puta Vevi, levi, 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 ele dá a puta Cara fechada, e o bronezinho tá de lado Pedi uma vazão, tá me aqui, passa nada Olha o time, meu time, hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar pro verdinho, pra te levar pra suíte Brota na minha casa, eu vou te dar um chave endado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave endado Toma, toma, vá pro barco Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro barco Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro barco Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca Então apita Pula em casa, pode virar, apita Homem é pra tratar, vocês, vocês querem amar Homem é pra tratar, vocês, vocês querem amar É por aí, é por aí, é por aí, é por aí, é por aí Emocionou, o seu piranha não muda, acredita que ela mudou Emocionada, emocionou, oh 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 O seu piranha não muda, acredita que ela mudou Emocionada, emocionou, emocionou Essa é foda, viada Brota na minha casa, eu vou te dar um chave endado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave endado Toma, toma, vá pro barco Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro barco Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro barco Toma a regulada, toma, toma, vá pro barco Mas a água dela eu não ouro não Vai mostrar o pedido pra mim E pina esse rabetão Ela já tá roubada Faixa que é sentar Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Se liga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa, é a mãe O que ela falou pra você, desconsidere Porque além de falar com você, ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem que seguir a informação dos envolvidos Na bacoa é a piaça, mira Ela tá aceitando a polícia Ele se vira pra essa cama A camada, a camada, a camada E o fulho tá aqui, a santa, a casa, a tua sombra Vamos ver, ela lá, desculpa, mas ela tá lá, desculpa Vai te dar uma máscara Vai te dar uma máscara Fiz um fake amor,iz um fake amor Grabo, pra te istoquear E tanto que eu te quero Você não vai notar Sei que a obtenção Vai te catuca, vou te porra Porra, porra Vem, porra, noite, porra, porra Vou te botar pra você, vem, noite, porra, noite, porra Vem, noite, porra, noite, porra, noite, porra Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima, ficou tão linda Valoriu, só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência, você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu compre até um castelo Só espera eu bater no mantelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Solta aquele pique Que interessante mesmo Sabe como é Que interessante mesmo Vem, fiqueta Oi, adeus, né? Uma viagem de avião Uma princesa com pressão Só pra por favor do malvadão Ela joga beijo Pra ficar um de quatro, de quatro Que tesão Pra cantar no meu coração